Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês, gente, a parte 2 de um vídeo que vocês amaram muito aqui no canal que é o vídeo onde eu mostro meus perfumes da Brand Collection, que são da Shopee e são perfumes inspirados em perfumes importados, né gente? Quanto o frasco quanto o cheiro do perfume. E hoje eu vou mostrar pra vocês a parte 2, tá? Desse vídeo, dessa marca que é a Brand Collection. Tem a parte 1 já, vou deixar linkada aí pra vocês. E hoje eu vou mostrar pra vocês os outros perfumes aí que eu adquiri, enfim. Vou contar um pouquinho mais deles pra vocês aqui hoje, com quais eles se parecem, sobre as notas. Vou deixar aí pra vocês as informações e os links aqui no box também. De informações dos vendedores confiáveis que eu comprei, tá? Porque assim, gente, tem falsificação até da Brand Collection. Então eu deixo aí pra vocês os links realmente dos que eu comprei e que eu achei bom e eu achei que teve fixação, teve o selinho, sabe, de autenticidade. Então eu vou deixar todos aí pra vocês. E é isso, se você quiser conferir esse vídeo é só continuar assistindo. Bora lá, começar! E antes de começar esse vídeo, vou falar pra vocês mais uma vez do Cuponomia, gente. Que é o meu xodó de sempre. Eu nunca parei de usar o Cuponomia, gente. E eu vou explicar aqui mais um pouquinho pra vocês como é e deixar meu link aqui abaixo pra você já começar ganhando, tá? O Cuponomia é um site que tem mais de 2 mil lojas participantes e em todas essas lojas você consegue encontrar cupons pra finalizar sua comprinha com desconto, gente. É maravilhoso, tem cupom pra mais de 2 mil lojas. Então vale muito a pena e com certeza você vai encontrar um cupom lá pra usar na sua comprinha. E a segunda parte é o cashback. Eu sempre falo pra vocês que é dinheiro de volta no seu bolso, gente. Você vai fazer sua comprinha e vai receber parte do valor de volta pra você, tá bom? E lá tem várias promoções, tem cashback em dobro. É bom você ficar ligadinha pra sempre comprar com o cashback ativado, tá? E como faz isso? Cláudio, você vai entrar lá no site, fazer seu cadastro, eu vou deixar o meu link aqui embaixo. Por ele você já vai começar ganhando 5 reais pra deixar na sua conta e sacar junto com os seus cashbacks. E depois é só você entrar lá, procurar a loja que você quer fazer sua comprinha, clicar em ativar cashback, vai clicar e vai direto pra loja e lá você finaliza normalmente a compra dentro do site. E pronto, gente. Você vai receber uma mensagem depois e o seu cashback vai na sua conta pra você sacar, gente. Cai muito rápido o saque. É maravilhoso. Eu amo cuponomia e sempre uso nas minhas comprinhas que eu mostro pra vocês. Enfim, gente, tudo que eu vou fazer eu confiro no cuponomia primeiro, tá? Então para de perder dinheiro, clica aqui no link, se cadastra e começa a receber dinheiro de volta pelas suas comprinhas. Gente, vou começar com um perfume que eu tenho há um tempo, porém eu esqueci de colocar ele naquele último vídeo que a gente fez. Na verdade, o primeiro, né? Que é esse aqui, ó. Esse bonitinho aqui, que é a inspiração do Delina, que é um perfume de nicho. O que é um perfume de nicho, gente? É um perfume, sabe, sensacional. Top. Não é... é acima dos importados ainda. É um perfume de nicho. E é esse daqui, ó. Dream Brand Collection, tá? Muita gente tem dúvida também se é a mesma coisa. Na verdade, a Dream Brand Collection, gente, é uma linha mesmo dentro da brand, tá? Que tem uma fixação maior do que o restante. Tem alguns perfumes que fazem parte dessa linha, não são todos, tá? E esses tem... costumam ter até 8 horas de fixação. Esse vem na caixinha explicando bonitinho, mas é isso, basicamente, é da fixação, tá? E esse daqui, gente, ele tem o frasco. Eu vou deixando aí pra vocês o original, né? Gente, o frasco é igualzinho, igualzinho. Só que esse aqui é pequenininho. Os perfumes da Brand tem 25ml. É o Departfum, tá? E esse daqui, gente, é o número 151 de Ana, tá? Que é a inspiração no Delina. Gente, ele é igual, tá? Eu não posso falar pra vocês que eu tenho Delina, né? É um perfume aí caríssimo. Deve custar uns 3 mil reais. Porém, gente, é um cheiro que hoje em dia eu nem compraria mais o original, porque já tem tanta inspiração. Inclusive, ele é... o Liberté da Virginia também é inspirado nele. E é assim, gente, o mesmo cheiro. Aquele cheiro bem floral. Bem... um floral, assim, mais... Sabe? Chique. Não é um floral moderno. É um floral, assim, mais chique, mas é bem floral. Se você não gosta de perfume floral, meu amor, você não vai gostar desse perfume. O Lina original, gente, ele é um perfume que tem muita rosa. Tem rosa turca, peona, almisca, petalina. Tem baunilha. E ele também tem lixia, bergamota. Vou deixar as notas dele aí pra vocês. Também tem notas mais amadeiradas, mas o que sobressai nele é o floral. São rosas, tá? Então, assim, só se você gostar realmente de um perfume muito floral. Esse daqui. O vidro parece de princesa, gente. Perfeito. Próximo, gente. Esse aqui eu adquiri recentemente, tá? Mas eu já joguei a caixinha fora. Que é o 039. E, ó, gente, ele é inspiração no Chance, tá? Da Chanel. O frasco também é a mesma coisa. O da Chanel é assim, vou deixar aí pra vocês. É um perfume, gente, que ele é assim... Eu não fiquei tão apaixonada nele, pra falar a verdade pra vocês. Eu achei que ele seria uma outra versão do Chance que eu queria. Mas eu acho que eu comprei do Chance tradicional, tá? Que é um perfume, assim, que ele tem... Ele me lembrou até um pouco o Mademoiselle, tá? Ele tem aquela pegada chique, porém um pouco mais vintage. Porém, ele tem uma coisa ali que eu não amei tanto quanto eu gosto do Coco Mademoiselle, tá? Mas é um perfume bem gostosinho também, gente. Ele é um perfume mais chique também, tá? E, assim, se você gosta do Chance, é uma oportunidade, né, amiga? Porque o perfume original é bem caro. E esse daqui, cerca de R$60,00 que eu paguei. E todos são nessa faixa, tá, gente? Vou deixar os links aí. E aí, esse daqui foi o da Chanel. Esse outro, gente, já tem até resenha lá no meu feed do Insta. Inclusive, eu abro todos os perfumes com vocês lá, tá? Então, me sigam lá se você gosta desse tema. E aí, eu comprei esse aqui, obviamente, foi por causa da embalagem. Olha isso aqui. Olhem isso aqui. Ele vem, o perfume aqui, ó, dentro de uma nuvenzinha. Tá? Você consegue deixar ele fora, mas ele ficando aqui é muito mais fofo, né? Esse, gente, é o Brain Collection 295, tá? Que ele é um perfume inspirado no perfume Cloud da Ariana Grande. Tem essa mesma embalagem, gente. Ele tem um cheiro muito gostoso. Eu amei esse perfume. Eu acho que ele tem coco. Vou até espirrar aqui. Ele é um perfume bem docinho. E ele tem uma nota de coco ali, que sobressai, gente. Muito gostoso também. Ele vai na pegada do Bacará Rouge, sabe? Porém, eu não achei ele tão parecido assim. Eu achei ele um pouco menos aquela explosão do Bacará. Ele tem pera também, tem pera da mota. Esse coco, gente, sobressai, sabe? E tem orquídea baunilha. Gente, ele é uma delícia. Muito gostosinho. Mas eu comprei realmente por conta disso aqui. Porque eu achei fofo demais. E agora, gente, eu tenho vários perfumes que ainda tem até a caixinha pra mostrar pra vocês. Ó. Esses aqui, gente, são inspirações do Narciso. Ó, gente, o que eu falo pra vocês é esse selinho aqui, tá vendo? Tem esse selinho, então é mais confiável, tá? Vou começar com esse aqui pretinho. Os que não tem vídeo ainda no meu Insta vão sair, tá, gente? Aí eu tô mostrando pra vocês aqui a minha atualização da coleção, né? E esse daqui, gente, é o 060. Ele é inspirado no perfume da Narciso. O rosinha mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele é assim, tá vendo? Ele é um perfume lindíssimo, gente. O frasco do original é exatamente assim. Vou deixar aí pra vocês. É um miscarado rosa, sabe? Com rosas, né? Ele tem rosa, tem pêssego. Vou até espirrar aqui também. Vai ficar uma mistura. Ele, gente, não é um perfume que eu amei tanto também. Porque eu achei ele uma pegada um pouco mais, assim... Como é que eu posso dizer? Compartilhável, sabe? Eu achei ele um pouco compartilhável. Eu não sei, gente. Eu tava atrás de um Narciso. Eu não lembro qual eu senti mais em uma loja de perfumes importados. Mas depois eu vou tentar descobrir. Eu comprei esse pensando que era, mas eu acho que não é. Tá? E ele tem também amba. Tem pautioli, tem sândalo. Tá? Ele é um perfume bem gostoso sim, tá, gente? É um perfume chique. Eu achei o perfume bem chique, assim. Ele é bem versátil também. Não é um perfume doce, tá? Mas, assim... Eu não amei ele, sabe? Eu gostei, mas não amei. E esse outro vermelhinho aqui, gente, é o 204, tá? Da Brand Collection. Ó, a caixinha vermelha. E o frasquinho é igual a esse que eu acabei de mostrar pra vocês. Ai, gente, na coleção vai ficar fofurice, né? Só que esse aqui, gente, ele é inspiração no Narciso Rodrigues Forrer também. Só que o Rouge, que é o original vermelho, tá? Ele é um perfume atalcado com baunilha. E ele também, gente, é um perfume bem assim... Deixa eu espirrar. Eu vou espirrar aqui pra gente lembrar. Gente, ele vem bem esse atalcado. Então, assim, eu não amei ele porque eu não amo perfume que é extremamente atalcado, sabe? Mas você gosta, gente. Esse aqui é perfeito. Ele tem rosa búlgura, íris, tem tuberosa, tá? Que é polêmica, né? Flor de laranjeira. Tem baunilha também. Tem fava tonka. Então, ele fica ali um almiscarado também, tá? E esse daqui, ó, gente. Mas eu achei os frasquinhos lindos demais. Eu vou tentar achar o Narciso que eu gostei no dia que eu experimentei o original. Mas eu não lembro mais qual era, gente. Eu acho que ele era rosa, mas eu não lembro. Não era esse. Deve ser um outro tipo de rosa que tem, né? Esses já saíram resenha no meu Insta, ó. Esse daqui, tá? Esse daqui, na verdade, eu adquiri com a Ana Lemos. Tá? Vou deixar o arroba dela aí também no link desse perfuminho aqui, tá? E esse daqui, gente, é o 225. Lexi Bomb, tá? Que ele é inspiração, gente. No Bombshell, acho que é assim que se pronuncia, da Victoria's Secrets, o frasco é a mesma coisa, ó. E ele é muito bonitinho, gente. Olha isso. Ele vem esse lacinho e o frasco dele é todo riscadinho, tá vendo? É muito, 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 muito fofinho, gente. Esse aqui eu vou tentar colocar aqui na tampa, ó. Que aí não fica tudo exalando aqui. Gente, ele é muito bom. Eu amei. Sabe o que eu achei que ele me lembrou? Um perfume da Zara que eu tenho, que é inspirado no Viva La Juice da... Do Sculture, gente. Eu achei muito, assim, um cheirinho mais cítrico, sabe? Docinho, porém cítrico, gostoso de sentir. Usaria muito no dia a dia, sabe? No final, gente, tem maracujá, tem toranja, tem abacaxi, tangerina, tem morango. Então, ele é um perfume bem frutadinho, sabe? Ele é um frutado doce. Eu achei ele muito gostosinho. Ele também tem várias flores, tem peônia, orquídea, lírio. E também tem músculo de cavalo, cedro. Gente, ah, eu achei ele muito gostosinho, sabe? Perfungente, com cheiro de gente limpa, cheirosa. Então, gente, esse daqui. Maravilhoso, tá? E aí, gente, temos dois aqui da mesma marca, né? Inspirados em Burberry All. Que são esses dois, gente. Que um é inspirado no Burberry Rir Rosa e o outro no Burberry Rir Verde, tá? Primeiro pra vocês, esse aqui no Burberry Rir Rosa, tá? Que é o número 246. Gente, eu sou apaixonada no Burberry Rir. Ele, pra mim, é um perfume maravilhoso. Eu comprei até a versão nova, que é a Elixir. Gente, ele é um perfume parecido com o Baccarat, parecido com o Red da Virgínia. Gente, esse daqui é perfeito. Cópia perfeita, se você quer. E esse aqui, gente, fixa, tá, menina? Fixa muito bem. Inclusive, eu não fui falando pra vocês sobre fixação, tá? Mas esse aqui fixa horrores, gente. E ele é um perfume super, assim, moranguinho. Ele tem morango, framboesa, amora, cereja, groselha preta, mandarina, limão. Vou deixar aí na tela pra vocês. Tem também violeta e jasmin, baunilha, amba, patioli. Gente, é muito perfeito esse daqui. Se você gosta do Burberry Rir, compra esse daqui. É incrivelmente bom. E também esse aqui, gente. Esse daqui eu comprei recentemente. E, assim, eu precisava desse perfume. E agora o original tá na minha listinha, tá? É o 318, inspirado no Burberry Rir também, com o verdinho, gente. O que é isso aqui? Ó, o frasco é a mesma coisa, né? Do original e do rosinha também. O que é isso aqui, meus amigos? Sabe? É um cheiro de gente muito cheirosa e muito limpa, que toma 30 banhos no dia e vive cheirosa. Tadinho doce. Ele tem pera, morango, groselha, pimenta, rosa, peônia. Mas, assim, gente, ele me lembra bastante um cheiro de maçã verde, sabe? Mas, com certeza, é essa nota de pera. Mas tem muito cheiro de maçã verde. Ele me lembra até aquela bala de maçã verde, sabe? Gente, eu preciso do original desse. É muito bom. Com certeza, comprarei. Perfeito. Comprem esse, comprem esse. É muito maravilhoso, tá? Você vai ficar com cheiro, assim, da vontade de ficar... Ficar fungando o tempo inteiro. De tão bom, gente. Perfeito. Próximo, Brand Collection 014. Também comprei recentemente, mas é inspirado em perfume o quê? Famosíssimo. Vou até mostrar o frasco, que com certeza vocês já vão saber. Ó. Gente, quem tem esse quadradinho e esse lacinho super famoso, gente? Dior. Inspiração no Miss Dior. Hum, gente. Só que esse daqui, se eu não me engano, ele é inspirado no Miss Dior. Blooming Bouquet. Não é o Absolutely Blooming. E não é o tradicional, tá? Se eu não me engano. Gente, af. Hum, é cheiro de princesa. É cheiro de fofura, de gente delicada. Ai, gente, é muito cheiroso. Eu tenho a versão Absoluta Le Blooming da Dior, original. E eu quero muito a Blooming Bouquet. Basicamente, gente, ele é um perfume floral, tá? Ele tem várias flores, gente. Tem peônia, rosa da macena. Também tem o cítrico. Tem pêssego, tem damasco, tem peônia rosa, rosa da macena. Gente. Af. Cheiro de mulher, assim... Princesa. Aquela mulher fina, elegante. Então. Perfeição, gente. Perfeição apaixonada nos perfumes da Brand. Tanto que eu compro pra ver se eu vou gostar de adquirir o original, gente. É o que aconteceu com esse Burberry Here. Comprei pra isso. Uhum. E aí vou ter esse perfume e ainda depois posso comprar o original que eu sei que eu vou gostar. Esse daqui foi um dos últimos que eu comprei. Gente, esse aqui também eu gravei pra vocês uma comparação com o original. Ainda não saiu, mas vai sair porque eu tenho, tá? Eu comprei justamente porque eu tinha o original, que é o Brand Collection 370. Que ele é inspirado, gente, no Dylan Purple da Versace, que é um perfume lançamento, tá? E esse da Brand também é lançamento. Gente, ele é fofo demais. Olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. A diferença é que não vem as coisas em relevo que tem aqui do original. Ai, gente. O cheiro desse perfume eu sou apaixonada. É muito bom. Sabe o que ele me lembra? É um cheiro de cabelo cheiroso, sabe? Ah, é muito bom. E esse perfume, gente, ele tem notas, assim, muito diferentes. E ele é um perfume, assim, muito bom. Eu acho que esse perfume aqui agrada 95% das pessoas, sabe? De tão gostoso e eu acho que versátil que ele é. Eu usarei ele tanto de dia quanto à noite. E eu já usei, na verdade. Ai, gente. Hum, é muito bom, muito bom. E esse Dylan Purple, gente, ele é um floral frutado, tá? Por isso que eu gostei tanto. Ele tem pera, então fica aquele gost... Aquele gost... Eu não comi. Fica aquele cheirinho bom. Tem laranja amarga, tem bergamota, tem fresia, tem pomarose. Gente, ele tem notas muito diferentes. Esse Ambroxan aí... É loucura. Vou deixar aí pra vocês. Tem esquilode, tem iso e super. Gente, é muito doideira, sabe? Ele tem notas muito diferentes. São notas animálicas. Ou seja, diferentão. Mas o cheiro dele, eu acho que vai agradar sim, tá? Não é um cheiro... Nossa, de cheiro diferente. É um cheiro muito bom, gente. Bom, 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 bom. Compre. E por fim, esse daqui que também foi da minha última compra junto com esse da Versace que eu vou postar em breve lá no Instagram. E ainda não tem. É o Brand Collection 169, gente. Eu comprei, confesso pra vocês, pela embalagem. Eu nunca gostei da versão tradicional do original desse perfume, tá? Não é desse. É do vermelhinho. Que é o Hypnoric Poison da Dior. Sabe aquela maçãzinha vermelha? Então, não gosto daquele original. Mas aí lançou esse daqui que é inspirado... Mas lançou esse aqui que é inspirado no Pure Poison da Dior, tá? Que vai na mesma linha ali. Mas, gente, eu decidi comprar esse aqui porque eu não aguentei essa embalagenzinha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É branca, gente. É muito linda. E esse perfume aqui, gente, eu já testei. Vou falar pra vocês. Bom, viu? Esse daqui eu compraria o original. Eu acho que eu gostei tanto porque ele é um floral branco. E eu amo, gente. Amo. Casmin, laranja, bergamota, mandarim. Então, ele tem esse cítrico que eu gosto. Tem gardenia e flor de laranjeira. Gente, é muito bom. Não tem nada a ver com o tradicional. Esse daqui, com certeza... Vou colocar na minha lista, inclusive. Se não tava, vai agora o original. Ai, gente, que cheiro bom. E é um perfumão, tá? Usar e a noite esse aqui pra arrasar. Maravilhoso. Ele também tem ambas, cedro, almisca branco. Ai, gente, dá vontade de ficar cheirando esse aqui também. Se eu fosse falar aqui pra vocês os meus favoritos dessa leva, né? Que eu comprei. Eu vou falar... Anota aí. Esse que eu acabei de mostrar. O Dillon Purple. Os Burberry. Se você não tem nenhum, compra. Esse verdinho, eu tô apaixonada porque ele é novidade pra mim. O Miss Dior, eu gosto muito, gente, também, tá? E compraria esse aqui, tá? Desses aqui, são esses que foram os que eu mais amei dessa nova leva, né? E é isso. Se vocês gostarem, com certeza eu posso trazer a parte 3 porque já tem outros por aí a caminho. E tem outros na listinha que eu quero adquirir pra minha coleção aí, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar tudo bonitinho aí pra vocês, todos os links, todas as notas, os originais pra vocês compararem também. Então, dá um trabalhinho, caçar todas essas informações. Então, deixa seu like aí pra mim, tá? E comenta se você puder pra ajudar. Comenta se você já testou algum brand, alguma dica que você gosta de algum. Comenta aí também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo por aqui, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.